Atravessando um rio aí, pessoal. Olha isso aí, você real. Olha aí, pessoal. É o rio. Corre, 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 corre. Olha isso aí, você que vem. Esse cara aqui, ó. O peixe pegou, macou pedaço da vara e perde, né, pessoal? Ele foi embora. Aí eu pergunto pra vocês, será que é um lugar desse peixe que vem, pessoal? Ó. Do jeito que ele pegou a vara, ele arrancou e levou embora. Olha pra vocês verem, ó. Arrancou e levou embora. E olha que essa vara aqui é forte, pessoal. Essa aqui é como diz os mineiros. Essa aqui é a consagrada. Do jeito que ele pegou, ele levou embora, pessoal. Um lugar bonito, um lugar muito top, pessoal. Tô pescando aqui na areia aqui, ó. Você vê? Aqui é seco, ó. Você vê? Um lugar bonito demais. Muito bonito, pessoal. Aí, do jeito que ele chegou, pessoal. Do jeito que o peixe chegou, rastou a vara, eu segurei a vara e arrancou um pedaço da vara. E olha que é reforçado ainda, ó. Ele levou embora com tudo, pessoal. Meus amigos pescadores, beleza? Tudo bem que vocês? Olha aqui o tamanho do tambaque que eu acabei de pegar, pessoal. Pescando aqui, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho, galera. Ó o tamanho desse tambaque, galera. No mínimo, no mínimo, dá de 4 a 5 quilos. Ó o tamanho. É grande demais, não é? Dá uns 5 quilos. Não dá. Você não dá beira. Tira o anzal aí pra mim. Ó o tamanho. Na massinha. Fui jogando, quebrou uma vara minha. Joguei a segunda vez. Ó aquele de morto. É grande. Fui jogando, quebrou uma vara de anzal minha. Aí, ó. É grande. Mostra do céu. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o outro, ó o outro. Fui embora. Ó aí. Grande. Top demais. Ô lugar bonito, viu, pessoal? Ó pra vocês verem. Coisa linda, 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 pessoal. Tá aí, ó. Continua assistindo a gente aí, viu, pessoal? Continua assistindo. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto eu continuo sendo campeão, viu? O lugar bonito, né? É. Porque tem um glândido, mas fugiu. É. Peguei um glândido, mas fugiu. Eu tomei seu café. Sim, também. Escuta, se nós hoje chegar e virar pros pessoal aqui e falar que nós pegamos um grande, mas fugiu, foi verdade. A história de Caleb não é mentira, não. Olha aí, pessoal. Ó, lugar bonito, viu? Essa varinha de anzol tá tudo aqui. Hoje eu tô pescando com minhoca, massinha, mamão, maduro, e pescando com linguiça defumada. O lugar top, pessoal. O lugar muito bonito, só esperando, pessoal. Tem vezes que a gente abaixa assim, ó, e fica quietinho, de jeito assim, de repente o molinete sai raspando com tudo, ó. Coisa linda de se ver, né, pessoal? Olha. Olha pra vocês verem aqui, galera. Ó. Vê este pesca na área, olha o tamanho. Ó. O tamanho do tambaqui, galera, ó. Um atrás do outro, viu, galera? Não esquece de inscrever no canal aí, não, viu, pessoal? Inscreve no canal aí, ó. Ó, bichão bruto, olha. Tira esse top. É isso aí. Falou, galera. Vai colocar bonito, né? Bosta 3 aí, ó. Ó. Pegou uma traíra aqui, ó. Ó que traíra bonitinha, pessoal. Lugazinho bonitinho aqui, ó. Top, 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 top. Olha a traíra bonita aí, ó. Viu, pessoal? Molinetinho simples e bom, ó. Pra você ver. Pensa no molinetinho top, ó. É isso aí, galera. Aqui chegou, hein? Olha. Rapaz, o molinetinho é top demais. Olha que lindo, pessoal. Peixinho bonito, olha. Peixe levando lá, pessoal, ó. Ó. Posso pegar? Oi, pessoal. Ó, duvido se vocês sabem o que é isso aqui, ó. Vou colocar nos meus status aí, ó. Você que está vendo isso aqui. Me diz que fruta é essa aqui, ó. Ganha um prêmio quem acertar. Com certeza é traíra. Estão pescando aqui, pessoal, ó. Vem traíra, vem traíra, vem traíra. Vem traíra, vem traíra, vem traíra. Aquele molineto que está ali parece que ele... Parece que ele está... Parece que aquele molineto ali está de greve. De quando eu vejo você com ele, Eu nunca vi aquele molineto dar um puxão. Ô, molinetinho, gente. E aqui está puxando, ó. Está puxando, ó. Puxando. Ó. Vai. Puxa, funda essa bagaça. Olha aí, ó. Será que é piaba que está puxando aqui? Vai lá, olha lá. Ó. Ó. Dá um zoom. Olha aí, galera. Ó. 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 Oi, pessoal, ó. Na pescaria até agora. Já peguei dois tambaques. Né? Como vocês têm visto aí, ó. Tem outros que têm entrada aqui, ó. Tem cortada a linha. Levou uma vara. Uma banda de uma vara de anzol me embora. Levou uma vara telescópia dele aqui, ó. Levou embora. Até agora nem rasta ele viu do peixe. Nem rasta. Levou uma vara novinha. Era novinha. Aquela não era. Levou a vara telescópia dele novinha embora. Rasta uma dessas aqui. Eu pulei dentro d'água. Consegui resgatar, entendeu? E a outra vara telescópio não teve como. Sai lá, cachorro. Aqui tem um cachorro atrapalhando a minha pesca, ó. Esse abençoado. E eu só tô na espera dos brutos aqui. E você que está assistindo esse vídeo aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Assiste o vídeo por completo que hoje a pescaria tá muito top. Tá muito boa, né? Hoje eu viajei cerca de 70 quilômetros pra fazer essa pescaria pra vocês. Oi, pessoal. Ó, duvido se vocês sabem o que é isso aqui, ó. Vou colocar nos meus status aí, ó. Você que está vendo isso aqui. Me diz que fruta é essa aqui, ó. Então, vamos lá.